Nós viemos hoje a Pão de Sala, que é aqui a capital da ilha, Copananga, na Tailândia. E alugamos a primeira vez na nossa moto aqui na ilha. Foi o nosso primeiro lugar, então já temos os nossos capacetes. O nosso mapa está aqui estacionado aqui fora do... Isto é um mercado, tem assim várias comidas. Nós fomos pedir uns spring rolls de vegetais, acabados mesmo na hora de fazer. Nós sempre comemos fora, principalmente em mercados, ou sites que não sejam propriamente no restaurante, que é em maior parte dos sites onde nós vamos. Sempre comemos alguma coisa que tenha acabado de ser feita, de ser cozinhada, porque assim as bactérias têm menos probabilidade de se terem alojado na comida, ou de sobreviverem a esta fase. Pronto! E então nós agora viemos dar esta voltinha aqui ao mercado e vamos continuar a nossa jornada. Vamos tentar almoçar aí num sítio que o Daniel viu, que só tinha em mente a escrita em tailandês. Então vamos tentar almoçar lá, porque a partida será mais barato e se dá uma coisa mais legal. Porque aqui no mercado há muitos estrangeiros, por isso nós gostamos de estrangeiros, mas QB, se encontra uma moderação, senão os preços também sabem muito. E vamos lá almoçar e depois vamos continuar a nossa viagem até ao outro lado da ilha, porque nós hoje vamos dormir, perto da Botou Beach, que é uma praia que só é acessível a pé, ou de 4x4, porque uma outra não vai ser acessível, portanto vamos ter que estacionar num determinado ciclo. e depois é um trekking à volta de uma hora mais ou menos, que se faz pela montanha, pela selva, até chegar a essa praia paradisíaca e pouco acessível.